Pesquisa do Ibope, a última pesquisa divulgada pelo Ibope da corrida presidencial. A gente tem alguns pontos para conversar, outros para especular, outros para tentar esclarecer aqui. E a pesquisa de intenção de voto para a presidência da República, Jair Bolsonaro continua liderando, embora tenha estacionado em relação à pesquisa anterior, e disparou um pouco, aí subiu um pouco o candidato do PT, Fernando Haddad. Vamos dar uma olhadinha nos números, a gente comenta na sequência. Jair Bolsonaro, do PSL, manteve os 28% das intenções de voto da última pesquisa, divulgada no dia 18 de setembro. Fernando Haddad, do PT, tinha 19% e agora aparece com 22%. Ciro Gomes, do PDT, permanece com 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, subiu de 7% para 8%. Marina Silva, da Rede, caiu de 6% para 5%. João Amoedo, do Novo, passou de 2% para 3%. Álvaro Dias, do Podemos, e Henrique Meirelles, do MDB, mantiveram os 2%. Guilherme Boulos, do PSOL, que não havia pontuado na última pesquisa, aparece agora com 1%. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 1% e agora não pontuou. Vera Lúcia, do PSTU, João Goulart, filho do PPL, e Eima El, da Democracia Cristã, continuam sem pontuar. Votos brancos e nulos caíram de 14% para 12%. Não sabem ou não responderam de 7% para 6%. A pesquisa também apontou mudanças nos cenários de segundo turno. Numa disputa entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, o petista aparece com 43% das intenções de voto e o candidato do PSL com 37%. Entre Ciro e Bolsonaro, Ciro tem 46% e Bolsonaro 35%. Geraldo Alckmin também derrotaria Bolsonaro por 41% a 36%. Na disputa entre Jair Bolsonaro e Marina Silva, os dois candidatos aparecem empatados com 39%. O Ibope também fez o levantamento sobre a rejeição dos candidatos. A de Bolsonaro subiu de 42% para 46%. A de Haddad passou de 29% para 30%. O percentual de eleitores que não votariam em Marina Silva, da rede, caiu de 26% para 25%. A rejeição de Geraldo Alckmin permaneceu em 20%. E a de Ciro Gomes caiu de 19% para 18%. A pesquisa contratada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo ouviu 2.506 pessoas entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Bom, a primeira coisa que a gente pode dizer aqui é que precisa-se ver a próxima pesquisa do Ibope para verificar se existe uma tendência nessa mudança de rota que significa a estabilização de Bolsonaro e a subida de Fernando Haddad e também da estratégia do candidato Alckmin que tem batido forte em Bolsonaro e começou a bater também no PT. Mas isso está mais fazendo bem, aparentemente, ao candidato Haddad do que ao próprio Alckmin que ele não conseguiu fazer uma oscilação positiva embora a Marina tenha caído. Então, o que se imagina é que Haddad conseguiu votos de eleitores da Marina e também dos indecisos, que o número de indecisos vem caindo. Mas não tirou votos de Bolsonaro. Então, se nenhum dos candidatos conseguiu tirar voto de Bolsonaro, embora ele tenha se estabilizado, ele não cresceu, mas também não caiu, então a gente faz essa conta que imagina que ele está tirando da Marina ou está tirando dos indecisos que começaram a se canalizar lá para o Fernando Haddad. Outra coisa curiosa é o cenário de segundo turno, onde o candidato Jair Bolsonaro, aparentemente, na simulação, não ganha um votozinho, um ponto percentual sequer dos outros candidatos, que, eventualmente, o cara que vota no Amoedo, parte do eleitorado, imagino, que vote no Meirelles, parte do eleitorado que vota nesses outros candidatos mais de centro-direita, estariam nessa simulação votando tudo no Haddad, ou anulando ou votando. Então, aparentemente, tem uma coisa que tem que se explicar aí. Só uma terceira coisa, Rosane, antes de passar para você. Tem uma questão lá no... A pesquisa anterior do Ibope mostrava que Jair Bolsonaro era o cara que tinha mais crescido no Sul. E nessa pesquisa agora, ele perdeu oito pontos no Sul. Então, tem que verificar o que aconteceu, independentemente da história, né? Tem que ter uma explicação para a gente analisar um pouco melhor os números. Mas a gente tem que saber daqui para frente se isso é tendência, lembrando que foi bem diferente da BTG Pactual também, que saiu ontem de manhã. Então, o que está colocado é que o Bolsonaro está estabilizado e o que tem que colocar é que houve um crescimento da rejeição dele. Mas primeiro eu quero falar do voto antipetista. Essa pesquisa Ibope, ela perguntou para o eleitor em qual candidato eles não votariam de jeito nenhum, né? E aí o PT aparece com 30%, as pessoas não votariam no candidato PT e depois lá embaixo vem o PSDB em segundo lugar. Mas o Bolsonaro, Senna, o que está colocado é que ele é quem tem, na verdade, assimilado esse voto de quem era do Amoedo, de quem era do Meirelles, foi para ele. Ele se estabilizou nessa pesquisa. Mas quando ele cresceu dentro do voto antipetista, 18 pontos percentuais de uma pesquisa para outra. Ou seja, a cada 10 pessoas, 3 dizem que não votam no PT de jeito nenhum, que é o voto antipetista. E esse voto, no dia 11 de setembro, era 53% no Bolsonaro, migrou para o Bolsonaro. No dia 5, já era... Desculpe, dia 5 de setembro, um dia antes da facada, 41%. Houve um crescimento desse voto para o Bolsonaro em 53%. Na pesquisa de ontem, esse voto representava 59%. Então, o Bolsonaro é quem está recebendo esse voto da centro-direita, e não o Haddad. O Haddad, muito provavelmente, ainda é o povo que vota no Lula, que é o candidato do Lula, não do PT, que é do candidato do Lula. Ele está muito bem no Nordeste, tanto que a Folha fez uma matéria mostrando que o eleitor do Nordeste sequer sabe o nome do Haddad. Verdade. Nunca viu nem a cara. Mas vota porque é o candidato do Lula. Então, esse voto é um voto do Lula. Agora, quem poderia, talvez... Ah, uma coisa interessante nessa história do voto anti-PT é que, enquanto... Do dia 5 de setembro até ontem, quando foi feita a pesquisa, mostra que, enquanto o Bolsonaro cresceu 18 pontos dentro desse segmento do voto anti-PT, os adversários dele caíram 11%. Então, isso mostra que alguém está absorvendo esse voto. E, muito provavelmente, o candidato mais certeiro seria o Bolsonaro. O Haddad, para mim, ele está recebendo muito o voto da Marina. A Marina, ela se desintegrou, ela se desidratou. Então, a Marina é que tem passado esse voto para o Haddad. Agora, o que está colocado? O que está colocado é que a candidatura do Bolsonaro... E aqui, gente, é só uma análise. E ninguém está fazendo campanha contra esse ou a favor daquele. Não é isso. Mas é uma análise da campanha. Mostra que o candidato, a candidatura do Bolsonaro, ela é frágil. E ele teve, Senna, um pouco de, vamos assim dizer, os adversários pouparam ele por causa da facada. Porque quando ele sofreu o atentado, os adversários já vinham atacando ele. Houve uma semana em que ele estava muito doente, todo mundo tirou o pé do acelerador e depois voltou a atacar quando ele melhorou. E aí você disse, falou assim, parece-me que a estratégia do Alckmin não está surtindo defeito. Na verdade, está ajudando o Haddad. Exatamente. E eu também, eu tenho tendo a concordar com você. Porque enquanto ele bate no Bolsonaro e ele traz as fragilidades, e quais são as fragilidades do Bolsonaro? Ou pelo menos o que desidratou ou pelo menos o que pode ter provocado o aumento da rejeição. Porque na intenção de voto o Bolsonaro está estabilizado. Mas houve um aumento da rejeição dele. A campanha das mulheres contra ele, isso, por mais que falar não vai ter efeito, tem sim um efeito muito grande. Tem um efeito muito grande. As incertezas sobre o impacto das questões tributárias que o Paulo Guedes falou e aí junta o Coronel Mourão falando das últimas entrevistas que eles acabaram falando. A retirada do Paulo Guedes de eventos públicos. Então, tudo isso acaba tendo um efeito negativo na campanha do Bolsonaro. E por isso que no segundo turno ele perde para todo mundo e só empata com a Marina. se a gente pegando a pesquisa que está hoje e se desenhando a tendência hoje é que no segundo turno se for Bolsonaro e Haddad pela pesquisa quem leva vai ser o Haddad. E aí tem muito a ver com essa questão da democracia e do risco e do medo da democracia que o país tem medo desse resquício da ditadura. E aí por isso que a campanha do Bolsonaro está discutindo se sai ou não com aquela carta para ele poder tranquilizar dizendo que ele não vai promover um golpe que ao contrário ele vai estabilizar o país. Aí você veja que a campanha política não quer que ele escreva a carta. Não quer porque acho que os adversários poderão usar contra ele. Já o pessoal que está fazendo o programa já gostaria que ele mandasse uma carta para o mercado e para o eleitor dizendo o seguinte não teremos golpe não vai ser uma ditadura e aquela coisa toda. Agora o que vai agora isso vai depender do Bolsonaro quem vai tomar a decisão final vai ser o Bolsonaro.